Música O grupo Fast Filmes coloca a sua disposição uma central de atendimento para você tirar suas dúvidas e conhecer nossos futuros lançamentos. Ele tem o poder de mudar o mundo. O homem sonha com isso. Morre por isso. Mata por isso. E pode ser realmente fatal se cair em mãos erradas. Agora, quatro homens deixam a aposentadoria. Em um caso que pode ser duro de aguentar. Envolve vidas. James Cubber. Dennis Weaver. Pat Morita. E Robert Gillom. Caçada Final. Mais um lançamento Live Home Video.